E o presidente Gil Maci Santos, senhoras deputadas, minha querida amiga deputada Mônica Seixas, os deputados aqui presentes, Daniel José, líder do Novo, Gil, Caio França, Castelo Branco, Gil Maci Santos. Bom, nós podemos observar, deputado Gil, nesse feriado prolongado, além da operação publicada no Datafolha de 30 milhões e 20 milhões de emendas paralelas, para quem votar sim e para quem dá até o 48º voto, votando abstenção e votando não, mas o governo operou duro esse final de semana. Operou duro porque o projeto dele é tão ruim, esse projeto é tão ruim que se o governo liberar a bancada dele, só sobra o Caio Macri, o presidente, o Carlão Piganatari, o Gil Maci Santos, o Elton Moura e o relator Alex da Madureira. O resto ninguém vota a favor, ninguém vota a favor. Eu duvido, eu estou desafiando o governo a liberar a bancada dele para votar. Estou desafiando, porque o projeto é tão ruim que leva a isso. Parece que vai ter mexidas no projeto. Algumas pessoas tentando se justificar por que vai votar sim, porque teve parte dos seus pleitos atendidos. Algumas pessoas, alguns deputados, tentando justificar porque vai votar não para dar o 48º voto. governo, mas há duas semanas atrás foi publicado na Folha de São Paulo, no painel, a semana passada, na verdade, vazado pela base governista, que era meio bilhões de reais para poder aprovar esse projeto, que é um saco de maldade. Projeto que carrega no seu conteúdo aumento de tributo, e eles falam que não tem aumento de tributo, o secretário Mauro Ricardo disse aqui o seguinte, para reduzir despesas com desoneração, ele precisa corrigir em 20% o ICMS. Onde ele corrige? Não é sobre a base, ele corrige sobre a diferença. A diferença de quem paga 12 para 18, 20%, é sobre 6. Então, dá 1,2% de aumento, o que acrescenta aos 12, dá 3,2%. Essa é a conta, viu? Aí, depois de feito isso, o deputado Castelo Branco, ele pode analisar cada setor por conta própria e aplicar o aumento de carga maior do que esses 20% linear. Foi o debate aqui do secretário Mauro Ricardo, eu estava lá, o senhor estava lá, o Gil Diniz estava lá, vários deputados estavam lá presentes. Então, hoje, nós vamos precisar montar aqui uma operação aqui, uma batalha campal. Na verdade, hoje é dia 13. Esse projeto entrou na casa dia 13 de agosto. Entrou no plenário dos deputados no dia 28 de setembro. Por duas semanas consecutivas, nós conseguimos impor uma derrota ao presidente dessa casa, ao governo João Dória e ao carlão pequenetário. Aliás, governo João Dória não, desgoverno João Dória. Desgoverno João Dória. João Dória, que é um governador mentiroso, que mente para o povo de São Paulo. Porque tem gente fazendo conta, já mostrando, que não é mais 10 bilhões e meio de queda, do déficit que ele chama. Tem um estudo da Falcai que mostra que cai para 2,8. Tem outro estudo que cai para 5 bi, o déficit dele. Então, nós temos problemas com esse projeto. Mas, parece que tem gente que, desde quando veio para essa casa, se encantou com o governo e quer ajudar a arrumar as coisas. E hoje nós vamos ver. Eu vi aqui a semana passada, eu hoje não consegui ouvir a fala do deputado Douglas Garcia, porque eu estava falando com a Band. Mas, vamos ver. Nós estamos fazendo aí no apelo, a deputada Janaína. A deputada Janaína, honre. Honre a tradição que começou desde o começo conosco. Vamos fazer o governo retirar esse projeto. Isso é derrotar o governo. para fazer ele reapresentar o projeto no novo modelo, não no modelo que ele apresentou. Eu não estou aqui lhe atacando. Eu estou fazendo aqui um apelo, como vários deputados já fizeram a vossa excelência. O governo está contando, deputado Gil Diniz, deputado Castelo Branco, você que é do PSL, o PSL que tinha 15 deputados, agora só tem 13, expulsou o deputado Gil Maci, expulsou o deputado Douglas Diniz, mas dos 13, 7 está contrário ao projeto. 6 estão a favor. A deputada Janaína é a última adepta, porque está sendo atendida no seu pleito, que ela fez desde o começo, ela apresentou uma, depois de discutida, ela apresentou uma emenda aglutinativa. E nós estamos fazendo um apelo para que ela recue, recue desse pleito. E vamos derrotar esse governo para que ele retire esse projeto, que é um projeto maléfico para os trabalhadores, as trabalhadoras, desmonta o Estado, desmonta uma série de investimentos em serviços que o povo de São Paulo precisa. Muito obrigado, senhor presidente.